Geralmente quando a gente fala em doação de roupas, a gente imagina o que? Imagina uma banca com um montão de peças de roupa. Mas o Fundo Social de Solidariedade de Buritama teve uma ideia muito bonita pra dar mais dignidade pras famílias carentes da cidade. O que que eles criaram? Criaram uma loja com roupas, calçados e até bijuterias. Fica tudo em cabides e parece mesmo uma loja, onde a gente entra e compra roupas. Mas todas as peças são doações e as pessoas que realmente precisam podem entrar na loja, provar as peças e aí leva pra casa sem pagar um tostão, sem pagar nada. Vem conhecer comigo. Uma iniciativa simples que mudou a vida da comunidade mais carente de Buritama. Esse projeto ele funcionava em caixa. Caixas, ficavam duas caixas na frente do Fundo Social, da porta do Fundo Social. Então o que a gente recebia de doações, a gente colocava nas caixas. Isso já era do costume antigo, certo? Mas isso me incomodou muito, desde o primeiro momento, quando nós entramos aqui. A gente se preocupava de ver aquelas roupas misturadas, aquelas roupas colocadas de qualquer jeito em dois caixotes. Então a gente imaginou-se de criar uma sala adequada, que seria uma loja, entendeu? E aí a gente queria, assim, separar essas roupas, arrumar essas roupas, pra pessoa ter um ambiente melhor, pra ser mais acolhedor, você entendeu? E pra pessoa poder escolher e ela se sentir mais valorizada, porque essas roupas, elas são doadas pros menos favorecidos. E foi onde que surgiu a ideia do Cabide Solidário. Trocar os caixotes por uma loja, que essa loja recebeu o nome de Cabide Solidário. A loja com roupas doadas ocupa uma sala no Fundo Social de Solidariedade de Buritama. As doações são feitas pela comunidade e passam por uma triagem para estarem limpas e em boas condições de uso. A gente tem um controle de informação do recebimento dessas doações. Se as pessoas quiserem ficar anônimas, a gente respeita. Mas aí a gente faz uma contagem dessas peças lá na frente, no recebimento, quem que doou, né? Ela assina se ela quiser ou não. E a funcionária encaminha pro setor. Aí no outro setor, a gente vai fazer o processamento de separação dessas roupas. Então aí a gente tem as roupas que são separadas, que estão em bom estado de conservação, que a gente traz diretamente pra cá, pra lojinha. Aquelas que precisam ser lavadas e higienizadas, aí a funcionária faz esse procedimento. Lava bonitinho, igual quando a gente faz na casa da gente. Com sabão, amaciante, passa e elas vêm já pro Cabide aqui. Lá elas sofrem um processo de separação assim, roupas que vêm direto pro bazar, aqui pro Cabide, em roupas que vão ser aproveitadas, tipo assim, pra conserto. Se tem um botão, um zíper, alguma coisa assim que precisa ser arrumada na peça. E ela estando em boas condições, ela vem pra cá. Imagina que você tá falando com quem não conhece o projeto, nunca viu algo parecido. Quem entra aqui, encontra o quê? Encontra roupa pra atender a sua necessidade, igual numa loja sofisticada do comércio de Buritano. Olha, esse aí é o lema da loja. Se você precisa de doação, leve o necessário. Se não precisa, doe pelo menos uma peça. Desta forma, sempre chegam novas doações aqui na loja, que também sempre tem pessoas à procura de pelo menos uma peça. É o caso da Maria, que hoje veio buscar uma blusa. Ela escolheu bastante, procurou a melhor blusa entre as araras e foi direto para o provador. Tá pronta, Maria? Sim! Já colocou a roupa? Sim! Posso ver como é que você tá? Posso! Deixa eu ver aqui, olha só, Maria! Ficou bonito, hein? Então... Ó, o pessoal tá falando que tá chique! Obrigado! É que você é magrinha. Ah, tá! Vou emagrecer uns 3 quilos aí. E você tá precisando, então, de uma blusa? É, lógico, frio, né? Manga comprida. Manga comprida, né? Onde você pode usar essa roupa? Ai, não fica no geninho não, na semana que vem, né? Roupa! Mas geninho, né? Opa! O Paulo Ricardo também aproveitou a loja para pegar as peças que ele precisa. Bom, o Paulo Ricardo já escolheu aqui algumas roupas e já tá pronto aí? Ah, vamos abrir aqui o provador. Olha aqui! Você pegou a camiseta e a bermuda também? Não, a bermuda já era... A bermuda é sua, você pegou a camiseta. A camiseta. O que você achou? Ah, ótima! Foi ótima! Serviu? Opa, com certeza! Vai levar? Opa! As duas! Ah, você pegou outra? Peguei aqui, ó! Ah, olha aí! Essa aqui serviu também? As duas também! E às vezes tem pessoas que precisam e não tem como recorrer, aonde ter, aonde pegar, entendeu? E Deus tem que tocar no coração de pessoas para poder doar, entendeu? Para as pessoas que precisam. Histórias de pessoas simples, como a Dona Maria e o Paulo Ricardo, são comuns por aqui. Com poucos dias de funcionamento, o Cabide Solidário, nome que foi dado para esta loja do bem, já ajudou quase 200 pessoas, com mais de 700 peças. O que derruba todas as coisas é o amor, né? O amor ao próximo, o amor com a gente mesmo, o amor com os filhos, o amor na família, né? Então a gente busca, através de todo esse processo, ainda mostrar assim, poxa, você veio buscar, você precisa. Então não leve, além do necessário, porque outra família vai ficar precisando. E isso aqui não vai acabar, né? A gente pede a Deus, né? Que isso funcione, dê certo, para que isso continue. A gente fica assim, o que é legal, que eu vi na matéria, é o seguinte, a gente vê a reação das pessoas, não é mesmo? A loja tem até provador e não fica nada atrás de uma loja convencional, não, onde as pessoas pagam para levar as roupas para casa. É um cuidado que faz a diferença para quem precisa. E as peças que estão com algum defeito, são consertadas ou ainda reaproveitadas. Uma calçadinha, por exemplo, que está um pouquinho mais usada, é customizada e vira saia para criança. Olha só, é tudo feito com muita dedicação. É tudo feito com muito amor, gente. Parabéns, viu, ao Fundo de Solidariedade de Buritama. Essa é uma daquelas iniciativas que a gente torce para serem copiadas em outras cidades. Atenção, vocês que viram aí, de repente tem... Como é que é? Você é assim com o prefeito da sua cidade aí, é verdade? Dá um toque para ele, faz isso lá no Fundo Social de Solidariedade, prefeito. Vai ficar legal. Tem que ter pessoas que possam cuidar com muito carinho, como essa turminha aí de Buritama. Aplausos para o pessoal de Buritama. Maravilhoso, viu? Muito bom, muito bom brasil.